Vai ser realizado no próximo domingo, dia 7, um pedal solidário da ASAPAC, que é a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer. Uma oportunidade para que a instituição possa garantir a doação de recursos para continuar com as atividades. Olha que iniciativa legal, quem sabe você pode ajudar. Está aqui a reportagem, pode balançar. Amparar pessoas em tratamento no núcleo de especialistas em oncologia é uma das atuações da ASAPAC, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são atendidas durante o tratamento com alimentação e medicamentos. A ASAPAC existe há mais de 15 anos aqui em Governador Valadares, prestando esse lindo trabalho, que é assistência para pacientes com câncer. E eles têm um serviço de telemarketing, onde recolhe doações. E eles têm também, a pessoa também pode estar procurando a ASAPAC para fazer essa doação, e que no momento ela tem passado por dificuldades. Empresários e representantes de instituições filantrópicas, comércio varejista, bem como a população, podem doar qualquer quantidade para a associação. A arrecadação foi prejudicada durante a pandemia do novo coronavírus. Devido a essa questão também da pandemia, afetou não só esse tipo de instituições, mas o mundo todo ficou afetado. E também por questões da demanda mesmo, que aumentou. As pessoas não conhecem o trabalho da ASAPAC, não sabem a importância que a ASAPAC tem, o trabalho que eles desenvolvem. Então, assim, devido a... eu acho que muitos também ficaram desempregados. Acabou que isso dificulta também o trabalho, porque se você não tem, se você não está trabalhando, então como é que você vai doar? O atendimento prestado pela ASAPAC ajuda a manter pessoas como a Gleice. Ela é assistida desde o início da luta contra o câncer. A história da Gleice, que há cinco anos foi diagnosticada com câncer e, antes disso, contribuía com doações mensais para a ASAPAC, teve uma reviravolta na história. No ano de 2018, eu descobri que eu estava com câncer, neoplasia maligna, B-Rice 5, estágio 3, já bem avançado, que é o CA de mama hoje que acomoda a maioria das nossas mulheres. E fui direcionada pela própria mestre, que é uma artecologista, está sendo encaminhada ao núcleo, que é o NEO, e o NEO me amparou no tratamento e também de lá me encaminharam diretamente para a ASAPAC, onde que na ASAPAC eu já era contribuinte da ASAPAC e a vida nos prega peça, sem saber o dia de amanhã foi o que aconteceu. E eu vim precisar do acolhimento deles, onde eu fui acolhida, como sou até hoje acolhida nesses cinco anos, com doações de cesta básica, suplementos alimentares, medicamentos. A compra de alimentos, peruca e medicamentos não pode ser interrompida. A coordenação prepara o primeiro pedal solidário no domingo. A organização pretende arrecadar dinheiro e todo o valor será direcionado à instituição. Esse pedal solidário está sendo desenvolvido hoje, né, para angariar recursos para os atendimentos aos pacientes com câncer. A gente está com as inscrições abertas, O evento vai ocorrer no dia 7 de agosto, com início às 7h30 da manhã, saindo do assentamento do Azeel. Participando da corrida do pedal solidário, vocês também, todos os participantes, serão premiados com medalhas. A entidade está presente em Governador Valadares há 17 anos e colabora com pessoas de diversas cidades da região leste de Minas. Cestas básicas, fraldas geriátricas, suplementos e roupas são destinadas aos pacientes oncológicos. Não é só aqui em Governador Valadares, mas as cidades, né, do Vale de Quichon e o Vale do Rio Doce todo. E aí a gente encaminha esse paciente para ele estar pegando ou medicamento, que não é fornecido na rede pública, ou suplementos, que esses também não são fornecidos na rede pública, ou até mesmo a cesta básica. Vai da necessidade do paciente naquele momento. A ZAPAC vai estar lá com o Bazar Solidário, né, a gente vai estar com a exposição também das nossas oficinas de artesanato, que é realizada aqui com os pacientes oncológicos. E a gente vai estar com todas essas atividades lá também, com a finalidade e o objetivo, né, de além de trazer um dia alegre, com bastante diversão, também estar engariando os recursos para a ZAPAC. Mas isso também só é possível com a contribuição de cada um de nós, cada um fazendo a nossa parte. Como eu disse, a vida me pegou uma peça, onde hoje eu agradeço primeiramente a Deus, a associação e a todos que me acompanham de perto, porque não foi um câncer, foi três câncer que foram descobertos, um atrás do outro. Aí é um trauma para a pessoa, né, para o paciente, para a própria família, né, belíssima iniciativa. Quem preferir colaborar com a ZAPAC pode fazê-lo pelo PIX, a chave PIX. Tem aí na... Isso, garoto, CNPJ 06-225-926-0005-95. Tá aí, 06-225-926-0005-95. Aí é só pesquisar também aí, né. Acho que tem um traço ali, não tem ali não, Jarão? Ali no 06-225-926, é aquilo lá mesmo, 0-0-0-5-95. Pode procurar também a ZAPAC aí na rede social. É bom ajudar, ótimo ajudar.